Pô hoje, salve aqui até agora o seu nomezinho de Sal e hoje é bem cedo, são tipo 9 da manhã vá, 9 da manhã. Já tomei banhinho, já estou aqui onde a banca, já tomei o meu cafezinho, tomei-me pronto para iniciar o dia. Como vocês já viram, hoje vamos fazer uma cena brutal e desde já quero dar aqui um grande obrigado à Armitrix porque eles me enviaram um downpipe para o meu Audi. Basicamente o que é que é um downpipe? Um downpipe vai fazer com que ele... Vai fazer uma ideia assim, eu não vou explicar full porque eu não sou nenhum propelé de carro. Eu sei que vai conseguir fazer aumentar um bocado a cabelagem do veículo e com que ele mande um bocadinho mais de barulho, digamos assim. Vocês sabem que eu tenho o Audi Stock desde que eu comprei, o Audi é de 2018, vai agora fazer 3 anos em Julho, Agosto? Agosto. E acho que está na altura de começar a mexer no menino. Nós vamos com a manual speed drive, também me ajudou muito e eu vou-vos mostrar o que é que eu tenho lá em baixo. Maltinha, está aqui pronto para meter ali no carrinho, Armitrix, que também me enviaram aqui um cap, foram mesmo bacanas e me enviaram aqui então o downpipe. Agora é meter isto no Audi e let's go! Maltinha, já estou aí com o Tone, 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 como é que é pessoal? Será o speed drive, ele agora vai lá fora porque eu vou, já estamos com o carro bué da quente, que estou a andar há uma hora, olha, uma hora certinha. Vamos agora, eu vou mandar tipo, pipox, digamos assim, vou tentar ver o que é que ele dá, porque ele está a stock, que é para depois vocês notarem um pouco da diferença. Em vídeo nunca dá para ver uma merda diferença. Vai lá, vai lá. Mas aqui até se vai notar um bocadinho, que vai ser uma diferença boa. Não tem este popó para tirar o antigo downpipe, para meter o Armitrix, foi cá uns filmes, foi difícil tirar o catalizador original, foi difícil tirar. Tirar o catalizador original, se esqueçam, bué difícil, tem que se desmontar bué de cenas, mas já, está quase o resultado final. Depois reprozinho aí, oh Tone, como é que é, vamos ver agora. Já com o Armitrix, neste momento sem repro ainda, ou seja, está tipo, está stock, só tem o downpipe. Pautinha, vamos dar uma volta, só para ver como é que está agora, só com o downpipe, sem repro. Vamos lá ver como é que isto está com, só com o downpipe. Já se nota, bro. O que é, mano? Caralho! É isto, não é meu carro, mano? Ô velho, está-te top. Caralho, mano! Só downpipe, bro. Nunca ouvi assim, mano. Só downpipe. Aí, olha. Tchau! Ei, tchau! Eica! Senhora, mano, foda-se! E ainda não mexemos a eletrónica. Caralho, mano. Muito bom! Oh! Esquece! Tchau, mano, tchau, tchau. Esquece! Muito bom! E ainda falta a eletrónica, e ainda vai ficar um bocadinho melhor. Vai, vai, porque agora vamos começar a ouvir mais os pops. Iam. Grande sensação, esquece. Mas estás bem, estás bem. Esquece, mano, esquece. De um modo desagrédito. Agora está, tem bocado. Estela! Muito bom, mano. Muito bom! Eu acho que ficou uma cena... Ganhei colhojo para fazer esta velha passada de dois anos. Mas vale a pena, vale a pena. Já está muito mais alto. Pois cá, a gente... Agora, agora... Estresse! Está muito feliz, bro. Muito feliz. Acabou! Ah, mãe, toma-me com o dedo, desquece. Parece uma criança, mano. Todos. Oh, Tony! Está top, Tony! Limp, lim, limpo, mano. Está top! Pops and bangs. Já estão prontos. Vamos lá embora a ver. Como é que isto está? É isso que eu me tens de fazer. Como é que estás no modo... Estava automático. Mete-te no S. No Sport. Estava em conforto. Oh my God! Estava em conforto, bro. Um Watt! Estava em conforto. Olha, aceleras uma segundinha, mas deixas ir até a rotação e tires o pé só. Não trocas velocidade. Mete-te às 5 mil e tira o pé. Era isto, bro. Era isto, mano. Era isto, mano. O bebé com o seu brinquedo. Mano, é isto? Mano, isto vai me reventar uma toda! Mano, esta, posso dizer que esta sem o fogo! Não se esquece! Esta répera está muito agressiva! Mano, o que tu tens neste momento, o fecheiro não é que esta agressiva! O atraso de ignição para instalar para fazer os pops, é que esta a superar o que tens no outro fecheiro! Num fecheiro original não tens isto! Ora, muito bom dia! Outro dia, é verdade! Hoje vamos dar aqui um afinamento na répera do áudio para puxar ainda mais um bocadinho por ele! E vamos hoje medir a final, ok? Eu todo aquele dia não me despedi porque já estava bem cansado! A gente foi curtir um bocadinho! E agora, hoje, afinar o menino e ver se hoje fazemos a medição da cabalagem! Por isso, vamos nessa! Estou com um bocadinho de sono mas já é vida! Vamos devagarinho! Vamos ligar aqui a besta agora! Vamos embora! Vamos embora! No, o oitipo! No, oitipo! Está tudo feito entre os termos fiável para o carro não ter problemas! Sabe que são conas, e ele também sabe! E não, só! Nem faria sentido! Se começar a fazer mal acabou! Para o oitipo! E se começar a fazer mal, acabou! Está mesmo no melhor possível! Digamos assim! Ainda obrigado a IAXTC aí! E ao Luís, por todo o empenho e dedicação que teve, opá, eu trabalho, esquece, este deu o trabalhinho, mas ficou mesmo 5 estrelas. Mano, está na apacarante, está com um sonzinho, ali o downpipe que o Tony montou ficou, anda down, agora vamos lá medir, e ver quanta cavalagem então é que o menino está a contar. Tchau, tchau. Altinha, está feito, está medido, como vocês podem ver aqui, 452 cavalos, isto está arredondando, pronto, é 450 cavalos, para ficar um número mais bonito, e binário, qual era o original binário? 480, 480, passou para 537, sim, está tipo, o carro está todo direitinho, ou seja, é para não entrar, a expressão certa é para não foder o carro. E o Luís disse que podia puxar mais, para ficar dentro da cena, para ficar mesmo tranquilo, anda bem que se. Altinha, aumentou-se 40 cavalos, desde a cena original, ainda metemos Pops and Bangs, 5 estrelas, está tudo direitinho, agora estão cedo no meio chinelo, de certeza, agora estão cedo no meio chinelo, António, estás a ouvir? As coisas de bacon merdas, que estão cedo, num topo de... Aquelas 10 horas não, António, tens para um IC aí, um duro... Não, 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 está bom, está bom, está fixe. Agora, vamos até casa, malta aí, se calhar, vou filmar aqui, vamos fazer umas filmadas outdoor, se calhar, só para ver o orelhinho dele. Já por causa da maltinha, só quero dar aqui um grande obrigado a SPC Power, a XTC Modified, a Full Power, Granda Tony, Carlos, Luís, muito obrigado todos pela ajuda fundamental nisto, e claro, a Granda Armitrix, o linkzinho da Armitrix vai estar aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado da novidade pessoal, fiquem atentos ao meu Instagram para verem mais. Tchau, tchau, tchau.